bom então aqui para terminar tá eu faço uma correntinha o Ok é que vou pular um dois três quatro cinco aqui no último é um ponto alto novamente um ponto alto no mesmo lugar uma correntinha e mais um ponto alto como eu falei para vocês né da mesma forma que eu começo eu termino tá bom então carreira dois um dois três quatro correntinhas vou virar e aqui nesse espaço um ponto alto novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar uma duas três correntinhas aqui no meio do leque um ponto baixo Ok agora eu vou trabalhar com ponto alto duplo dando duas laçadas aqui no próximo espaço do leque um ponto alto duplo uma correntinha então aqui eu já tenho um ponto um ponto alto aqui dois uma correntinha e três uma correntinha e quatro uma correntinha cinco uma correntinha seis uma correntinha correntinha sete é uma correntinha oito é uma correntinha aí puxa para cá faço o nono aqui e aqui ó e aqui o último décimo tá então aqui tem dez pontos altos do duplo separado com uma correntinha eu venho aqui no próximo espaço um ponto baixo agora eu vou repetir uma duas três correntinhas aqui no leque e vou repetir o leque aqui ó e dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos aqui um e dois uma duas três correntinhas aqui no próximo leque um ponto baixo duas laçadas aqui no próximo leque leque eu faço novamente o leque do ponto alto duplo tá dez pontos altos duplos separado com uma correntinha em cada tá depois eu repito novamente um ponto baixo no próximo leque três correntinhas o leque de dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos três correntinhas um ponto baixo no próximo espaço do leque aqui e faço novamente e faço novamente o leque do ponto alto duplo bom então ficou assim ó intercalado Ok bom então agora e para terminar eu vou terminar da mesma forma fazendo três correntinhas aqui no último espaço e os dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar uma correntinha aí eu conto 12 aqui na terceira correntinha e eu termino aqui fazendo um ponto alto a carreira três vou começar da mesma forma e vou terminar da mesma mesma forma do jeito que tá aqui tá um dois três quatro correntinhas vou virar aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos aqui e tá uma duas três correntinhas essas três correntinhas eu não vou fazer muito apertada também tá porque senão aqui no meio ele vai ficar assim tá aí eu não quero que aconteça isso tá depois vocês vão entender do que eu tô falando né tá bom bom então aqui vou trabalhar no leque tá então aqui ó no primeiro espaço eu faço um ponto baixo e eu faço um ponto baixo é uma duas três quatro correntinhas no próximo espaço um ponto baixo então agora é só repetir em cada espaço a mesma coisa aqui quatro correntinhas no próximo espaço um ponto baixo bom então aqui eu fiz até o último espaço tá bom agora eu vou repetir as três correntinhas aqui o meu leque de dois pontos altos aqui ó e tá duas correntinhas e mais dois pontos altos é uma duas três correntinhas então aqui é só repetir novamente ó no primeiro espaço o ponto baixo uma duas três quatro correntinhas correntinhas no próximo espaço no próximo espaço no próximo espaço o ponto baixo e assim por diante tá a mesma coisa que eu fiz aqui bom então agora eu vou fazer a carreira quatro tá uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar é uma duas três correntinhas e aqui na argolinha o ponto baixo agora é só repetir quatro correntinhas na argolinha um ponto baixo quatro correntinhas na argolinha o ponto baixo ok agora eu faço novamente as três correntinhas aqui o leque e dois pontos altos as duas correntinhas mais dois pontos altos e uma duas três correntinhas aqui é só repetir novamente tá a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui bom então agora eu vou fazer a carreira 51234 correntinhas vou virar aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos altos e uma duas três correntinhas e aqui eu vou seguir fazendo as argolinhas o ponto baixo quatro correntinhas na próxima argolinha o ponto baixo e quatro correntinhas na próxima argolinha o ponto baixo e feita as argolinha é uma duas três correntinhas e aqui eu vou seguir fazendo o meu leque de dois pontos altos as duas correntinhas dois pontos altos e uma duas três correntinhas e aqui novamente as argolinhas tá bom E aí